A 8 anos à frente do Pelouro do Desporto da Associação Morteirense, é um dos responsáveis por duas subidas de divisão históricas para o clube, sendo também contemporâneo na requalificação do campo de futebol e infraestruturas do clube. Parámos para conversar com Pedro Ferreira. Pedro, há quanto tempo é que estás como diretor desportivo aqui da Associação Morteirense? Sou responsável pelo desporto da Associação Morteirense há 8 anos. Há 8 anos. Tens ideia, há quanto tempo é que o clube se federou? O clube federou-se em maio de 76, teve uma história bonita, uma história onde foi campeão distrital, depois teve uma paragem de vários anos, sensivelmente de 12 até 13 anos, e retomou agora a atividade há 7 anos. Começou há 7 anos e não mais interrompeu? Não, daí para cá não mais interrompeu. Como é que viste a subida à primeira distrital aqui por parte do Morteirense? A subida à primeira distrital foi um marco histórico, portanto foi um passe, porque a Morteira começou, e nestes 7 anos foi recuperar de um parque esportivo onde existiam alguns montes de lixo, onde o campo já se pensava e já se dizia que nunca mais teria aquela vida própria, que os campos desportivos todos necessitam de ter. Portanto, começámos uma época que foi o início, portanto uma época que muito marcou, tanto a mim como as pessoas que fizeram parte dessa época, o campo era pelado, os jogadores eram novos, ninguém conhecia nada, houve um treinador na altura que prometeu mundos e fundos, que acabou por não chegarmos a bom porto, numa época que tivemos 3 ou 4 equipas técnicas, mas levámos a época ao fim. O outro ano foi, já sabíamos de algumas coisas, já voltámos a dar a conhecer para o desporto em si, foi o ano em que subimos à primeira divisão, portanto foi um facto histórico, que nunca nos passou pela nossa cabeça, a minha cidade dessa época, ser logo possível e nesse ano. A quem é que se deve o sucesso, na tua opinião, desse feito, desse feito da equipa, e qual é o sucesso, qual é o segredo? O segredo, não há segredos, eu costumo dizer, o sucesso deve-se, um fator, que é, um fator que eu penso, seja o único nesta aldeia, a Morteira é uma aldeia, é uma aldeia que pertence à freguesia de lamas, portanto, agora tem um carisma e tem um acolher as pessoas, e as pessoas quando dão as mãos por uma causa, portanto, penso que não há uma aldeia como esta. E deve-se isso tudo, deve-se um esforço de uma equipa que trabalha, durante uma época inteira, para dar o melhor aos atletas, para dar o possível, e isso deveu-se a isso. A subida à primeira distrital de honra aconteceu o ano passado, é verdade? Foi o ano passado, portanto, esse foi um facto inédito, no nosso concelho, nunca nenhuma equipa tinha estado a participar na divisão de honra, a divisão, há alguns anos, a divisão mais importante da ação de futebol de Boa, e a Morteira, que atingiu esse facto, foi um facto que nós propusemos logo, e desde o início da época, e foi um facto lindo, um facto que, certamente, irá permanecer na memória das pessoas que viram e que assistiram, por muitos e bons anos. E irá permanecer também na memória das pessoas que participaram nessa vitória, a que é que se deve também o sucesso, no plano esportivo, desta faceta. Na minha memória, nunca mais irá esquecer. O sucesso esportivo deve-se único e exclusivamente, penso, não tenho dúvidas, o Bruno Matias foi um pilar muito importante, e nesse sucesso, e toda a equipa técnica, todo o grupo, o grupo de trabalho, a direcção, que deve ser-me com a equipa, continua a estar, portanto, teve um papel muito grande, mas o Bruno, o Bruno foi, sem dúvida, foi um profissional, foi um homem com a Gagaran, portanto, formou a equipa, desde o início comigo, desde, epá, foi tudo pensado, para termos o maior sucesso possível, e realmente, conseguimos subir, portanto, são marcas, na nossa cabeça, nunca mais irá esquecer, de certeza. Aqui no caso particular, dos atletas que chegam do concelho, eles vêm de outros clubes, aqui do concelho? Os atletas que chegam do concelho, são oriundos da formação do clube atlético de Cadaval, que nós também temos, portanto, neste momento, 30% do nosso plantel é oriundo e do concelho de Cadaval. Pedro, este campo, aqui onde estamos, o campo relevado sintético de Morteirense, foi inaugurado, salvo erro, em 2011. Qual foi a principal intervenção? Este campo foi inaugurado, realmente, em 2011. Nós, em 2009, construímos uns balneários todos novos, portanto, aí começamos a pensar e a ver que as condições que nós tínhamos até ali, que já não eram adequadas para aquilo que era exigível. Portanto, fizemos os balneários em 2009, tivemos duas épocas a jogar como piso pelado. No último ano, nós e o Atalaya eram os únicos clubes que tínhamos pelado, portanto, já não, mais nada havia como pelado. As pessoas brincavam connosco, até algumas gusavam connosco, as condições que nós tínhamos. Portanto, tínhamos uma época também cheia de vitórias nesse ano e de êxitos, que levou-nos à subida e à primeira divisão, onde não era já permitido o campo pelado, que levou-nos a que nós déssemos as mãos e que déssemos tudo o que tínhamos e que não tínhamos para ver e para pôr a obra como hoje está. Como é que vocês conseguiram, então, financiar uma obra desta empregadora? Olha, é uma pergunta... É uma pergunta de um modo interessante, de um modo que eu gostaria de responder, que foi assim, mas só há uma resposta para ela. Portanto, foi todo um trabalho numa terra, todo o esforço com o povo e da Morteirareu. Portanto, uma direção que teve ao seu lado mais de 12 ou 13 elementos que se aliaram a ela e que desde a mão de obra aos festejos durante 4 anos, portanto, todas as verbas foram para esta obra que tu as vês. Tivemos um apoio, não podemos dizer que não, tivemos algum apoio da Câmara Municipal e da Junta Freguesia de lá, mas a gente deve muito agradece. Como é que financiam, digamos assim, as vossas deslocações e tudo o que tem a ver com o futebol? As deslocações neste momento têm sido financiadas tanto pela Câmara Municipal, mais de 90%, a Junta Freguesia também não me quer enganar, mas acho que já nos deu uma deslocação, pelo menos deu, mas penso que são duas e tudo o resto foi a Câmara. Pessoas envolvidas nisto. A direcção tem 16 elementos, portanto, é uma direcção que trabalha com o bar que financia, o próprio bar que financia mais de 80% da época. Eles dividem-se em grupos de 3 pessoas, portanto, e revezem-se à semana, cada semana em um, abre o bar durante os treinos, durante os jogos, e quando a equipa vai fora, mais de 80% desses elementos acompanham a equipa. Na parte esportiva, tanto sou eu, tenho mais de 2 colegas e temos uma equipa técnica com 4 elementos que dão o suporte total e à equipa, portanto, neste momento só temos géneros, também acho que não faz sentido ter aquela que a Amada Jovens, além de ser um sonho e ser uma coisa que eu gostaria de fazer, mas o conselho não é tão grande a esse ponto para estarmos a fazer coisas repetidas, isso o Clube Atleta e o Cadabal faz e vai, portanto, acho que não há necessidade de nós fazermos o mesmo. Este local onde nós estamos, portanto, é o local que a gente chama é a nossa casa, é o sítio onde a gente chora, onde a gente ri, é o sítio onde as coisas boas e as coisas más ficam tudo aqui, e, portanto, quando se passa aquela porta para fora todo o resto se esquece. Agora aqui dentro é um local de culto como a gente costuma dizer. As obras que vocês viram não é mais nem menos é a ampliação e dos balanharos como eu tinha falado de ir a nascer ali um posto médico, não só para a equipa mas também para dar algum apoio às pessoas de fora porque temos apercebido e tem sido ao longo destas épocas temos e um posto médico com algum conhecimento de causa e as pessoas de fora os sócios e os adeptos procuram durante os dias de treino tem uma dor aqui tem uma dor ali e as pessoas procuram e nós sentimos a necessidade de construir aquele espaço. Pedro, como é que concilias a função de presidente de junta porque também és presidente de junta presidente de junta da Freguesia e da Vermelha com a tua ocupação profissional e aqui com a área desportiva fala-me um pouco disso. Bruno, devo dizer que não tem sido nada fácil não tem sido fácil porque a minha vida profissional ocupa-me muito tempo e o tempo é esse que eu vou atirar a ela para dedicar tanto ao grupo de surdive como à junta. Devo-te dizer que no profissional tenho uma estrutura sólida onde me permite que retire essa perca de tempo mas também sei que não vai ser possível sempre. também dizer-te que há ano e meio quando apareceu o projeto de ser presidente de junta e de uma freguesia onde o Mordirense não está é uma freguesia que eu muito adoro estimo portanto posso dizer que é a minha terra e possivelmente será com muita magma e muita tristeza será a parte mais fraca que vai ter que quebrar e essa parte possivelmente será o desporto. Nota-se que realmente tens uma ligação especial como é natural aqui com o clube se algum dia realmente deixares o clube vais continuar a aplaudir naturalmente com certeza. Vou esse dia poderá estar mais perto do que as pessoas pensam tenho uma relação aqui também família mas há coisas que não dá e neste momento possivelmente um dia vai acontecer de certeza. Mas é assim uma família nunca perde a união portanto vão continuar sempre unidos não concorda? Sim, a Mordeira não precisa de mim para nada a Mordeira tem condições tem pessoas e eu estou plenamente tranquilo em relação a isso seja Mordeira irá ter futebol irá ser sempre um clube respeitável e não é para não fazer parte não deixo de dar todo o meu apoio ou mais ainda e de certeza que vamos continuar a ter sucessos a ter sucessos desportivos ou aquilo que as pessoas querem porque as pessoas o futebol ir na Mordeira só faz sentido e quando se ganha porque andarmos aqui para dizer que andamos lá as pessoas ficam ao domingo quando se ganha contentes porque se o resultado há mais resultados possíveis o empate ou a derrota vê-se na cara das pessoas já não é isso que querem eu vejo por mim eu sou o espelho e a deles todos um clube também penso que é inédito e nos nossos campeonatos amadores temos sempre aqui média 250 a 30 pessoas a ver a bola só a vitória é que interessa tudo e mais não faz sentido e para os sucessos realmente do clube com certeza que sentes sentes orgulho e sentes dever cumprido sinto o dever totalmente cumprido tive-me entrega pessoal a esta causa durante como eu te disse oito anos e chega uma altura que eu não consigo fazer mais ou não consigo ver mais tenho que dar espaço a outras pessoas que também sabem que também têm projetos pessoais deles e também têm ambições próprias uma última palavra ou uma última mensagem àqueles que são os responsáveis reais deste sucesso da mordeira os jogadores e vá lá os técnicos uma mensagem que tu pudestes deixar de motivação dizer-vos a eles que estou sempre com eles eles sabem disso este ano pode parecer que estou mais estou mais distante mas isto também já é já é estratégia minha portanto mas tenho que tenho que me saber viver sem e sem o futebol e ao domingo mas dizer-vos que eles vão conseguir eles são fortes e uma coisa que eu vos digo a eles e vou deixar novamente aqui dito eu amanhã escolheria-os a eles para o mesmo projeto ou para um projeto acima portanto não tenho dúvidas disso obrigado